Olá a todos, meu nome é Marcos, a gente está aqui para dar um depoimento sobre serviços prestados pelo Saúde por Direito. No caso, a minha mãe com 84 anos sofreu uma queda e teve uma fratura de fêmur e passou por cirurgias, teve algumas complicações até por causa da idade e tudo mais e tendo alta voltando para casa, a gente se viu com necessidades diferentes daquelas que a gente normalmente tinha, que era dar um tratamento adequado e por mais que a gente queira como filho e tudo mais, às vezes a gente acaba pecando por não ter a técnica correta. Minha mãe tem um plano de saúde já há muito tempo, paga muito dinheiro por mês para ter isso e eu acho bastante caro, mas o que dava garantia para a gente de que ela teria atendimento médico e hospitalar compatível com o que ela pagava. A gente ficou surpreso quando começaram as negativas por conta do plano de saúde para coisas básicas, tipo mandar o home care até a casa da gente para fazer uma aplicação de medicamento que teria que ser por pessoa especializada. medicamento que teria que ser por pessoa especializada. Então tudo era negado, 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 negado e isso acabou aborrecendo muito a gente. Foi quando a gente ficou sabendo da possibilidade de fazer isso via judicial. foi movida uma ação pelo Saúde por Direito e com custos bastante acessíveis para o que foi feito até agora. A ação ainda corre, então já faz três anos que estamos trabalhando com isso daí, mas foi foi conseguido na justiça todo o tratamento dela com um enfermeiro, 24 horas, enfermagem 24 horas com fornecimento de medicamentos, fornecimento de aluguel de camas, de cadeira de roda, cadeira de banho, concentradores de oxigênio, concentrador de oxigênio, tudo que a minha mãe necessitava. O que eu posso informar para quem está assistindo e pode pleitear isso daí é que a gente não sofreu nenhum tipo de retaliação pelo plano de saúde. Ela continua com o plano, está sendo atendida e a gente está muito satisfeito com os resultados obtidos pela ação judicial movida pelo Saúde por Direito. Estou à disposição para tirar alguma dúvida. E agora é isso daí. Boa sorte a todos.